Fala aí pessoal, beleza? Você está na segunda aula das três que eu preparei para você ter acesso a técnicas mais aprimoradas de assentamento. Nessa segunda aula eu vou mostrar para vocês como fazer de maneira correta o uso de todas as ferramentas necessárias para o corte em 45 graus. Pessoal, para os legistas, iniciantes e papedreiros o corte em 45 graus pode ser um desafio, mas com essa aula gratuita você vai pegar todos os macetes de como fazer um 45 perfeito. Então, venha assistir essa aula comigo. 45 graus para iniciantes, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. Fala pessoal, beleza? Franz Rezende aqui da Casa dos Legistas. Hoje para fazer um vídeo aqui, 45 graus para iniciantes, tudo o que você precisa saber. Um vídeo em parceria com a Helena Porcelanatos, uma das fábricas mais modernas de porcelanato no Brasil. Vamos usar o porcelanato cristal da Helena para fazer essa demonstração para vocês. Então, fica ligado nas dicas aí. Pessoal, a primeira dica do 45 graus é o seguinte. Tem duas formas de você fazer. Você pode colocar a peça porcelanato no ângulo e trabalhar com a serra mármore em pé. Ou você pode fazer a forma mais fácil, que é essa aqui. Colocar o porcelanato apoiado em uma base e trabalhar com a serra mármore deitada no ângulo com as duas mãos fazendo o corte. É a forma mais fácil para o iniciante começar a fazer o 45 graus. Vou mostrar para vocês a prática, o passo a passo completo aqui. 45 graus, pessoal, principalmente para o iniciante, é feito em duas etapas. Primeiro você tira a base com a serra mármore com o disco diamantado. E por último você faz o afinamento do 45 graus com a lixa brilho d'água. Vamos ver isso na prática? Bora lá! Outro ponto super importante, pessoal. Quando for fazer cortes, lembre-se sempre de usar os EPIs. Óculos, muito importante para o trânsito auricular e máscara, por causa da poeira também. Tudo isso para evitar acidentes e também preservar a sua saúde. Beleza? Pessoal, quando vocês forem fazer 45 graus, vocês não podem chegar com o disco de serra mármore muito próximo do esmalte da peça. Vocês vão retirar essa parte aqui, que é a base, sem encostar no esmalte. Então a gente vai fazer uma demarcação aqui só para vocês entenderem. Esse é o meu limite, tá? Eu só posso chegar com a serra mármore até no risco preto. Do risco preto para baixo eu corto na serra mármore. Do risco preto para cima eu faço a afinação do meu corte com a lixa de brilho d'água. Vamos lá ver? E aqui é o meu corte com a lixa de brilho d'água. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Bom pessoal, como vocês viram A gente passou a serra mármore aqui Tirou a base E manteve o risco preto aqui Agora a gente vai fazer o afinamento dessa peça E é feito com a lixa brilho d'água Na rotação Número 3 da minha esmerilhadeira Por controle de velocidade Lembrando, tanto lixa como rebolo Tem que ser usado em máquinas que tenham controle de velocidade Tá bom? Tem que ser usado em máquinas que tenham controle de velocidade Tem que ser usado em máquinas que tenham controle de velocidade Tá aí pessoal, pra você que é iniciante Esse é o jeito mais fácil de você começar o 45 graus Com a peça plana, apoiada Com o guiso Faz o corte com a serra mármore primeiro Depois no acabamento com a lixa brilho d'água Vai dar super bom pra você aí Tchau 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 Tchau